O que é que eu tô aqui de cima, tô do lago E não importa onde, Jorge, eu vou te apoiar Vamos, famenos, não podemos perder Vamos, famenos, vamos, vamos ganhar Essa loucura que eu sinto por ti, nunca se acabará Vamos, famenos, eu tô aqui de cima, tô do lago E não importa onde, Jorge, eu vou te apoiar Vamos, famenos, não podemos perder Vamos, famenos, vamos, vamos ganhar Essa loucura que eu sinto por ti, nunca se acabará Vem, 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 Eu amei-vos, aleluia, e os meus outros mundos de vontade, do padrão do mundo, desde que era ele, da muita linda da mochão, desde que eu sou o homem, amém, amém, amém. Vamos favelos, vamos ser campeão, vamos favelos, minha maior passão, vamos favelos, e essa tarde tá bom, vamo chão, vamos favelos, vamos ser campeão, vamos favelos, E a maior paixão do Flamengo E a matada 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 do Flamengo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL